Chegou a sexta-feira, aquele dia que a gente sempre traz um prato especial aqui no Jantar O Quê. E o prato de hoje, ai não sei nem o que dizer, só sentir. Gente, vou fazer filé a parmegiana. Pra mim esse prato é o prato que tem tudo de gostoso que existe no mundo, né? Você pega um bife, você empana e frita. Bife à milanesa, bife à milanesa é zero defeitos. Ai você traz um molho de tomate, que é o meu molho favorito do mundo, cobre isso de queijo. E pra acompanhar você põe o quê? O double carpado de carboidrato, arroz e batata frita. Não tem defeito. Parmegiana não tem defeito. Então a gente agora vai fazer um parmegiana caseiro, porque hoje é sexta, a gente tá com tempo. E vai sujar tudo. Então prepare o seu coração e vamos pro parmégia. Pra começar, eu vou fazer o molho do parmegiana, que ele tem que ser com tomates frescos. Que é assim que eu aprendi. E o molho, quem come parmegiana, quem já comeu parmegiana, sabe que o molho aqui, que é esse parmegiana brasileiro, ele é outra coisa pra começo de conversa, né? Então ele tem esse molhinho adocicado. E pra isso a gente pega os tomates frescos, faz esse X aqui na ponta dele. Porque a gente vai fazer com isso, tirar a pele do tomate. Então a gente pega esses tomates com esse cortezinho. Aqui a gente tem uma água já super quente, borbulhante, fervente. E nós vamos colocar esse tomate pra escaldar. Deixar ele aqui ficar nesse calor um pouquinho. E depois a gente vai chuchar ele na água gelada pra dar esse choque térmico. E assim a gente tira a pele. É assim que faz tomate pelado. É isso que a gente quer. Ele já vai dar essa rachada. Agora a gente vai transferir esses tomates pra água gelada. Pra eles tomarem esse choque pesadelo. E aí ó, a pele sai magicamente. Não é bárbaro? Esse é o tomate pelado, gente. Nada mais do que isso. Belíssimos tomates pelados. Aqui a gente já tem um processo adiantado. Alguns tomates pelados que a Carol já fez pra mim. Tira essa pontinha do tomate. Parte ao meio. Porque a gente também vai tirar a semente desse tomate. Pra facilitar. Estou abrindo eles em quatro. Tomates já pelados e picados. Nós vamos pro molho. É agora que entra aquele segredinho pra gente ter aquele molho mais adocicadinho. Típico dos parmegianas. Dos PFs das nossas vidas. Cebola. Deixa a cebola dar aquela murchada. Um salzinho. Então a gente vai colocar aqui cenouras. E vamos fazer o famoso mirepoá. Que é a combinação de cenoura, salsão e cebola. Que inicia vários molhos e refogados. Da nossa cozinha. A proporção é sempre de mais cebola do que cenoura e salsão. Então, duas de cebola pra uma de cenoura e uma de salsão. E já já, a hora que eles já estiverem mais murchinhos, eu entro com o alho. Já deu uma murchadinha no nosso mirepoá. O alho. Então, vamos deixar só esse tomate soltar uma aguinha. Pode pôr um salzinho pra ele aqui também. E aí Pôr um pouco de pimenta do reino também. E aí, agora, pra mágica acontecer, a gente vai pôr um pouco de água quente aqui. Até então, tudo que a gente tinha era um refogado. Agora, a gente vai deixar isso aqui cozinhar. Esse tomate, essa cenoura, todo mundo ficar bem cozidinho pra virar molho. E aí, a gente vem com o mixer. Vou colocar uns raminhos de manjericão inteiros, só pra perfumar. E depois eu vou pescar isso de novo. Vou pegar aqui do meu vasinho, pelo. Dois, depois eu peço. Eu boto assim, inteiro mesmo. O manjericão não é uma erva que performa bem no calor, né? Então, a gente acaba usando ele com moderação, porque se você bota manjericão, assim, como você usa salsinha e deixa isso aqui cozinhando, ou alecrim, em vez de desenvolver sabor, ele pode até amargar, né? Ele é uma erva que é mais de finalização. Por isso que, na pizzaria, eles colocam o manjericão na marguerita depois que ela sai do forno. Senão, ele também vira carvão, porque ele é bem sensível. Pode ser no fogo baixo. Esse molho é maravilhoso também, pra várias outras coisas, mas é isso. Ele acaba sendo um molho um pouco adocicado por causa da cenoura, porque a cenoura é rica em açúcar. E a cebola também tem açúcar. E o tomate também tem, porque todos eles têm açúcar. E agora, a parte que suja mais louça na história das louças sujas. O empanamento. Porque, né, pra fazer um pelo parmegiana, a gente precisa antes fazer um bife à milanesa, né? Temos aqui filé mignon, que é o que fica mais macio, mas também funciona com alcatra, tranquilamente, contra filé. Funcionam pra um parmegiana muito bem. Eu só acho que, no caso do contra filé, por exemplo, ele tem aquela capa de gordura. Como a gente vai empanar, é mais elegante você tirar essa gordura, porque talvez ela fique só molenga e estranha, entendeu? Então, nós vamos enxugar esse bifão. Temos dois aqui, um P e um G. Sal. Pimenta. E vamos deixar esse bife aqui, enquanto a gente também prepara as outras etapas. Pra empanar esse bife, a gente vai precisar de um ovo por bife, sempre quebrando o ovo à parte. Vamos bater ele aqui. Vou dar uma temperada também na farinha de trigo, onde a gente vai passar o bife. E também vou temperar a farinha de rosca que a gente tem aqui. A gente escolheu a panko, que é um tipo de farinha de rosca mais grossa, que é típica do Japão. Ela fica mais bonitinha, mais crocante. Mas, gente, é farelo de pão, como qualquer farinha de rosca que você fizer na sua casa com pão velho. Só uma misturada aqui. Esse tempero aqui é leve. É só pra você, na hora que o... estiver mordendo lá, não sentir aquela crosta sem graça em cima do seu bife que tá temperado. Então, não precisa descer o dedo no tempero aqui, não. Mas é importante temperar, tá? Não pense, não menospreze. Porque, assim, coisa sem sal com uma coisa temperada, a coisa sem sal derruba a temperada. Não vai ficar mais temperada. Não vai emprestar tempero. E agora a gente tem esse processo de três etapas. Que é complexo. Vou lá buscar um recipiente pra eu colocar o bife empanado. O processo de empanamento é sempre o mesmo, tá? Isso aqui é o processo do milanesa. A gente vai passar esse bife no trigo. O trigo aqui serve pra grudar, unir o empanamento à carne. Se você não faz a etapa do trigo, o seu bife à milanesa pode descolar. Você vai fazer a camada de ovo e farinha de rosca e aí ele pode ficar um espaço entre o parmegiana, entre o bife e a casquinha. Então isso aqui serve pra casquinha não descolar. E aí, pra não sujar a mão da farinha, você vem no ovo com a outra mão. E aqui, com a mão que já tava com farinha, você pega a outra farinha. Segundo bife. Sempre que for empanar coisa, se não quiser usar o garfo, o conselho é sempre a mão que empana na farinha não é a mesma mão que empana no ovo. Tira aquele excesso. Bifão, hein? Belos bifões empanados. Dica! Não empane o bife com antecedência e deixe ele aqui morrendo, porque o empanamento vai morrendo também. A umidade do bife, a umidade do ovo vai derrubar a crocância. Então, empanou, bora fritar! Vou pôr esse molho de lado aqui pra poder fritar o nosso bife. O óleo precisa estar bem quente. E outra dica, não faz essa fritura numa panela muito rasa, porque o parmegiana faz um pouco de escândalo quando ele entra no óleo. Se a panela for muito rasa, o óleo vai subir debaixo. Entendeu? Vem cá, bifões. Coloca virado pro lado oposto que você tá, tá? Porque se espirrar, espirra pra lá, não pra você. Se você bota de cá pra... o óleo vai vir na sua direção. Na mão de cada vez. Muita calma, ninguém quer se queimar. Enquanto o nosso parmegiana doura aqui no óleo, a fritura acontece, eu já vou dar um jeito no molho. vou pescar aqui os manjericônios. Um olho no peixe, outro no gato. O que é que tá acontecendo ali, ó? Já temos belamente batido o nosso molho. Ó que lindo. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa! Eu gosto dele mais douradinho, então vou deixar mais um pouquinho, tá? E, gente, fritura por imersão chama por imersão por um motivo. Então, assim, se você vai fritar algo, não vem numa de querer pôr pouco óleo pra ser saudável. Não é. A fritura por imersão, pra ser inteligente, ela tem que ser com muito óleo mesmo. Se você puser só um pouquinho de óleo, o que vai acontecer? Em vez de fritar, o elemento vai absorver o óleo. E aí você vai acabar comendo muito mais óleo do que se você fritasse do jeito certo, com a quantidade certa de óleo. Então, vai fritar por imersão, tem que realmente mergulhar o alimento no óleo. Porque o óleo aqui, ele tá funcionando como condutor de calor. Aí depois você tira, deixa escorrer, e é isso. As frituras encharcadas, elas geralmente acontecem porque as pessoas querem fritar em pouquíssimo óleo. Bom, já dourou aqui, ó, que beleza. Uh! Vem cá. Aqui! Aqui já tá. Aqui já tá babá. Aqui já tá. Já é refeição, já. Mas, né, como a gente ri da cara do limite, a gente vai o quê? colocar queijo, colocar molho e arregaçar. Lindo! E fiquei bem satisfeita com esse empanamento porque o quê que acontece? Você viu que o nosso parmegiana nem explodiu, né? Isso significa que ele não ficou soltando água ali no óleo. E agora temos essas panelinhas. Essa panelinha é uma panelinha de memória afetiva porque os restaurantes todos que serviam nos anos 80, lá, parmegiana, sempre vinha nessa porque ela já pode ir direto do forno pra mesa. Eu acho que ela tá super autorizada a ir pra mesa. É linda! Eu vou fazer aqui um recurso que eu prefiro que é colocar o molho por baixo. porque o que que acontece? Parmegiana é uma receita que ofende várias técnicas culinárias, né? Ela é super subversiva. Porque, né, você teve todo o trabalho pra fazer essa casquinha, ó. Tá ouvindo aí, Jeff? Ultra crocante! Pra chafurdar ela no molho vai virar uma meleca, né? Então a gente vai fazer no capricho, já que a gente sujou essa quantidade de 850 pratos. Pode caprichar no molho, mas bota o molho embaixo, entendeu? Tô muito feliz fazendo essa receita pra vocês. Galera, aqui no estúdio tá comovida. Eu tô jogando pra torcida, né? E não é porque o molho vai embaixo que você tem que miguelar. Agora que o molho já tá acomodadíssimo aqui, deita o bifão. aqui temos moçarela de búfala porque a gente é muito babado, mas pode ser a moçarela comum mesmo. Agora o parmesão no capricho. O importante é ter bastante queijo e que esse queijo derreta generosamente no gratã. E agora eu vou levar lá pro forno. Enquanto o nosso parmegiana gratina, a gente vai fazer o acompanhamento clássico dele. Que além do arroz que tá sempre ali, né? Todo parmegiana vem sempre com uma boa batata frita. Então a gente tem aqui uma mandolina que é esse equipamento e eu vou fazer aquelas batatas tipo portuguesa que são as batatas cortadas fininhas. o mais fina que você conseguir, tá? Quando chega assim mais no finalzinho você aposenta, deixa a pontinha pra não cortar o dedo, tá? Eu já tinha umas aqui fatiadas, o óleo tá bem quente, então aqui a gente vai direto fritar. Ah, não tem problema. O óleo tem que tá quente, mas não muito quente. Ó, elas já se soltam depois que já começam a dourar. dá aquela sacudidela pra ela secar bem. Traz a panela perto pra não sair pingando tudo. Gente, um blend de parmesão e moussa que tá animal. aqui já temos as batatas super frutantes. Bom, como eu que trabalhei, o bife grande vai ser meu. O resto que lute pra comer ali. Dividir o pequenininho. olha. Jesus amado. O molho. O arroz tá aqui só pra gente poder ter um suporte pro molho. E aí, as batatinhas crocantes. Super macio. A casquinha tá certinha. Não fez aquela barriga que eu falei. Se a gente não passa o trigo, ele faz certinho. Lindo. Podem fazer. Vou cortar aqui mais um um macão que eu quero fazer uma fatia muito boa onde eu consiga pegar todas as camadas. molhinho. Se não, a boca tá cheia d'água. E vamos lá, né? Que gostinho de infância. Mais um. Olha. Cestou, viu? Vale cada louça que a gente sujou esse rolé. E aí, ele ainda fica com umas casquinhas, ó. Porque como a gente não afundou ele no molho, o milanesa não se desfaz inteiro. Hum. 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 Gente, eu vou me despedir porque eu preciso continuar comendo isso. Segundo, espero vocês pra mais um jantar. O quê? Hum. caldo de amor com o pramejão. com o pramejão. Eu vou me despedir com o pramejão. Eu vou me despedir com o pramejão. Eu vou te dar um